Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram as discussões da ordem do dia analisando a proposta apresentada pelo deputado Max Lemos que isenta da cobrança de tributo os imóveis de programas sociais financiados pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, a CEAB Taxas de incêndio judiciárias e multas ambientais aplicadas pela Comissão Estadual de Controle Ambiental não serão cobradas A proposta também prevê que dívidas referentes à cobrança dessas taxas em datas que antecedem a aprovação desta lei devem ser perdoadas O texto recebeu três emendas e retorna às comissões É uma incoerência você tributar uma companhia estadual que presta o serviço à população que mais precisa onde o Estado mesmo tem que pagar essa função, esses tributos Quando você isenta a CEAB o Estado deixa de gastar esse dinheiro e outra coisa, não fica obstruindo a burocracia da própria companhia Inclusive, esse projeto vai ancorar novos projetos de lei para as prefeituras poderem isentar de IPTU também que é o interesse da população que tem que falar mais alto e às vezes você deixa de fazer um empreendimento gasta milhões de tributos que inviabiliza você construir mais unidades habitacionais Os advogados do Rio de Janeiro podem ser autorizados a autenticarem documentos dos clientes nos casos de processos administrativos Essa regra já vale para os processos judiciais O projeto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador Os locais de atendimento ao público no Estado do Rio podem passar a ter um profissional especializado para atender pessoas com o transtorno do espectro autista sejam estabelecimentos públicos ou privados Segundo o texto da deputada Tiaju e outros 14 parlamentares escolas, clínicas de saúde, laboratórios, consultórios, restaurantes, hotéis, rodoviárias e aeroportos são alguns dos locais que devem contar com um profissional habilitado e capacitado por instituições de apoio, estudo e atendimento a pessoas com autismo A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador Hoje a gente tem na nossa sociedade uma capacidade maior de diagnosticar pessoas com espectro autista e o cuidado requer um conhecimento especializado Muitas vezes, mesmo profissionais de saúde que não tem uma qualificação ou profissionais de educação para lidar com quem tem o espectro autista acaba tendo dificuldade no relacionamento, que interferem no cuidado Então você ter essa qualificação, essa capacitação permanente é muito importante para você garantir que de fato o atendimento e o cuidado vão ser adequados Já os deputados subtenente Bernardo, Fábio Silva, Luiz Paulo e Marcelo Dino querem proibir a cobrança de diária adicional para veículos apreendidos e alocados em depósitos do Detran nos casos em que o proprietário ou a pessoa autorizada sejam impedidos de regularizarem a situação do veículo devido à inoperância ou indisponibilidade do sistema operacional A proposta é que altera uma lei estadual sobre remoção de veículos para os pátios do Detran recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões A deputada Dani Monteiro apresentou proposta para que o governo passe a publicar em todas as fases de elaboração e execução orçamentária um relatório sobre o orçamento temático da igualdade racial Esse relatório, segundo o texto, deve exibir as seguintes informações A soma dos gastos com ações e programas direcionados à promoção de direitos para a população negra, quilombola e indígena a previsão e execução orçamentária do exercício anterior e a diferença em valores absolutos e percentuais entre o ano anterior e o atual O relatório tem o objetivo de favorecer a transparência, a fiscalização e o controle da gestão fiscal desses recursos O texto recebeu seis emendas e retorna às comissões A gente vive hoje num estado democrático, mas que por vezes não garante direitos Então é a população negra que tem menos acesso à educação pública É a que padece na fila do hospital público É a que muitas vezes não tem a garantia dos seus direitos Quando falamos do acesso à universidade, somos minoria Mas quando falamos do acesso ao sistema prisional, somos ampla maioria Então entender por onde passa o investimento do poder público na população negra Na garantia dos direitos e na redução das violações desse direito É o que a gente pretende com esse projeto Ele em si não traz uma ampliação do orçamento Ele pretende sistematizar no que já há hoje na peça orçamentária distribuída O que é destinado à população negra direta ou indiretamente Um programa estadual para ajudar deficientes físicos de baixa renda Que tenham interesse em ingressar no mundo do esporte paralímpico Pode ser criado no Rio O programa Corpo São Atleta Campeão Tem o objetivo de fornecer próteses para os interessados Além de promover a inserção de jovens e adultos com deficiência no esporte paralímpico A proposta apresentada pelo deputado Samuel Malafaia recebeu 11 emendas Eventos organizados em espaços públicos que estejam integrados aos circuitos de economia solidária Devem passar a ter instalados banheiros químicos para atender clientes e empreendedores A regra está prevista no projeto apresentado pela deputada Enfermeira Regiane Que também prevê a instalação de um banheiro adaptado para pessoas com deficiência O texto recebeu 5 emendas e saiu de pauta O texto recebeu 5 emendas e saiu de pauta